Olá pessoal, tudo bem? Gente, tô aqui na casa da Dona Maria e eu vou perguntar pra ela como é que tira a cinza desse fogão que o pessoal tá perguntando. Bom dia, Dona Maria. Bom dia. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Como é que passou o final de ano? Graças a Deus, passei bem. Passou bem? Passei, graças a Deus. Foi almoçar onde? Almoçou aqui mesmo? Não, almocei na Fátima. Ah, almoçou na casa da filha da Fátima. É, só eu, mas foi pra lá. E de dia não vou atrever isso, né? É, já que não. Chamou também, né? Tem que ir. Tem que ir, lógico. Com a minha reunida, tudo de bom, né, Dona Maria? É, isso. Tudo de bom. Dona Maria, antes de começar a perguntar pra senhora aqui, tô vendo esse feijãozinho aqui. É feijão daqui não, né? Não. Não é daqui do sítio não? Não, não. Ah, feijão. Faz tempo que a gente não planta mais. Não planta mais feijão, né? Não planta. Hum. Dona Maria, então o pessoal tava perguntando pra mim, um monte de gente perguntou, muita gente perguntando, como é que tira a cinza desse fogão, né? É, por aqui, ó. Tira a chapa. Tira a chapinha aqui, né? Desamonta aqui tudo. Sim. Aí, você quer tirar a chapa aqui e tira, senão dá pra tirar a cinza por aqui. Ah, tira por cima, tira todas as argolas, né? É a argola que fala? É a argola. Aí tira, aí tira a cinza aqui. E a fumaça, aí ela tirou aqui, ó. Tirou o tijolo aqui, a fumaça vai lá pro lápis. Sai tudo pra trás. Sai tudo pra fora, né? É, sai tudo pra fora. Tem gente que às vezes acha que é custoso tirar a cinza por aí, mas não é. Não. Porque tem mais uma argola pra tirar ainda, né, Dona? Se quiser, ó. Tira bem. Se quiser tirar essa chapa aqui, ela sai também. Ela sai também. Ela sai. Aí, gente, ó. É. Aqui o fogão dela aqui. Isso aqui é uma chapa que tinha antigamente, que era antiga, né? Uma mais velha, né? Aí ela colocou essa aqui por cima. Daí ela tira essa aqui, ó. Faz a limpeza normal, né, Dona Maria? É, essa aqui sai inteira aqui, né? E aqui, senão, eu pego só, tira a chapa e limpo. E coloca por ali. Gente, é um modelo diferente, né? Então, a minha comentou, ah, mas será que não queima a mão? É, às vezes dá uma queimadinha, o outro também queima, né, Dona Maria? É, isso. Mas a gente limpa quando tá frio, né? Quando tá frio, né? Quando tá frio, é. Se for pra tirar aquela quente, a gente não aguenta, né? Não aguenta a caloria, né? Queima, né? Isso. Não, mas é, não penso não, melhor pra limpar do que é o fogão, Conoba. É melhor, né? Melhor. É, porque abre só por um espação, ó. Isso. Ó, gente, aqui é o fogão aqui da Dona Maria, aqui da casa de chão. Tirando as dúvidas, né? O pessoal fica perguntando, aí eu fiz esse vídeo agora pra poder tá explicando pro pessoal como que tira a cinza, né? Gente, aí ela coloca a lenha, tem gente que, às vezes, não viu aquele vídeo de ela colocar a lenha por cima. A lenha é a mesma coisa, ela só puxa aqui, ó. Pega aqui, ó. Tira aqui com um pedacinho de pau, né, Dona Maria? É, tem, olha lá. Cadê o pau aqui, ó. Gente, ó, tem esse pauzinho aqui, ó, pra vocês verem que não queima a mão, não. Isso aqui, ó, ela só chega aqui, ó, pega esse aqui, tira aí só pro pessoal ver, Dona Maria, olha aí. Olha lá, ó. Ó, tira ali, né? E coloca a lenha por ali, né? Já coloca em cima do fogo, né, Laurinha? É, já coloca em cima do fogo, ela tá acesa. Em cima do fogo, ó, lá. Aí, pronto, ó. Aí, ó. Não queima a mão, tem um pauzinho ali, ó. A pauzinha é comprida, ela tá segurando mais perto, mas ela é bem compridinha, né, Dona? É, tem um prego na ponta, ó. Pra não queimar a mão e ela coloca por cima. Isso. E esse fogão aqui, gente, ele segura bem a caloria. Eu tava olhando no meu fogão lá de casa, meu fogão gasta muito mais lenha do que esse aqui. Porque ele vai, a boca aqui é aberta, né, Dona Maria? Isso. E aí sopra e a lenha rapidinho queima. Nossa, a lenha, aqui eu ponho o mel sendo ele e coloco a lenha. Água ferve. Aí, depois eu coloco outra lenha pra fazer comida nele. É só. É só. Pesta um pouquinho a lenha. Aí, ó. Porque o fogão, gente, ó. É. O fogão é bem econômico mesmo. E sem dizer que aqui, ela tem um estoque de lenha, gente, ó. Quem não viu o outro vídeo, né? A gente, a pessoa não viu. Ó. Aqui ela tem um estoque de lenha. A lenha aqui não farta, né? Não farta lenha, não farta lenha, gente. Não farta lenha, não farta a vontade de tirar lenha. Ó. Pessoal que não viu o vídeo ainda, gente, ó. Aqui é a casa da Dona Maria, aqui, ó. Tem um frangão ali. Aqui é o lugar bem disputado das galinhas chocarem, ó. Nós já mostramos em outros vídeos anteriores ali, ó. As galinhas chocando, né? E aqui, que tá desativado, gente. Tá desativado. E o que aconteceu aqui? A gata criou ali, ó. Gata criou. Tá com cinco gatinhas. A bicha tá braba. Tá braba, gatinha. Aqui é a casa da Dona Maria. Ó. Tem uma portinha que sai lá pro fundo, né, gente? Ó. Posso passar encantando, ó. Ó. Deixa eu ver, gente. Bem bacana, né? Bem bacana mesmo. Ó. Aqui é a visão que ela tem aqui da cozinha. Ó. Já mostrei várias vezes aqui, mas... Tem muitas pessoas que estão chegando novos no canal aí. E não viu ainda o outro vídeo, a gente vai mostrando pra vocês aqui. Hoje nós estamos aqui na casa da Dona Maria, aqui na casa de chão, hein, gente? Vim hoje de cedo aqui, também um café junto. Ali o pessoal tá ali ainda, tomando um cafezinho. Hoje teve aqui, gente, ó. Um pãozinho caseiro, né, Dona Maria? É, um pãozinho caseiro. Pãozinho caseiro, feita pela filha dela, Fátima. Uma delícia o pão caseiro, hein? Uma delícia, uma delícia. A gente estudei todo o pão. É. Eu vou comer um docinho de mamão. Ah, um docinho de mamão? É. Aí, gente. Doce de mamão da... Você vai fazer doce ralado, Dona Maria? É. Ralado. É ralado. Ó, ralado, gente. Quem gosta do doce de mamão, gente? Ó. Que gostoso, hein? Bom demais, tá bom, amor? Uma delícia. É. Você não quer também? Eu vou dar só uma beliscadinha, só uma coelhazinha, só porque eu tenho diabetes, só um... Pegar da minha esposa mesmo aqui. Mas não tem perigo, não. O champanhe é queimar aqui, Edmilson. Não, eu vou dar só uma beliscadinha, Dona Maria, que vai na hora do almoço, porque nós vamos almoçar. Bom demais, Dona Maria. Bom demais, hein? Ó. É, parece que o mamão tá meio maduro, então relou. E ficou muito... Cozinhou demais, hein? Ah, tá gostoso, tá bom. Tá bom, uma delícia. Tá bom demais. Ó, gente, o pessoal que não viu o vídeo ainda, eu vou mostrar pra vocês aqui. Na frente aqui da casa da Dona Maria. Vou mostrar pra vocês o ninho de canarim que tem aqui nas flores dela, gente. Pensa no canarim bensinho, mansinho. Ó, vamos lá. Ó, aqui nessa roseira aqui, ó. Tá com dois filhotinhos, coisa mais linda, hein? Ó, aqui ó, que coisinha mais linda. Que coisinha mais bonita, né? Olha. Olha que mansinho pra essa linha, gente. E você vai ver seu filhotinho, deixa. Hum? Ó. Olha, gente, ó. Que coisinha mais linda. Ó. Isso, não quer voar não, canarim mansinho. Olha. Que coisinha mais linda. Ó. Eu acho que é um canarim, pelo jeito, né? Ó. Desse neve o filhotinho, desse neve o filhotinho. Ó, filhotinho, gente. Que bonitinho, ó. Que linda, né? Olha ela ali, ó. Olha a mãe ali, ó. Sai de pertinho, hein? Ó. Com sol quente aqui, gente. Eu acho que vou colocar até uma sombrinha aqui em cima pra eles. Ela abrindo o bico, ó. Ó. Pode voltar no soninho. Vai voltar, vai. Vai voltar. Gente, ó. Colocando aqui uma... Uma soinha em cima pra poder fazer sombra. É que tá no sol. O sol aqui hoje tá muito quente. Tá uns 30, 40 graus. E o passarinho tá ali oiando, ó. Olha lá, oiando. Colocando aqui pra poder não assar o ciote. O sol tá muito quente demais. Quente, quente. Fica que tava com o biquinho aberto. Grandão em cima. Colocando lá. Colocando umas foinhas em cima. Gente, o passarinho silvestre, hein? Do mato e no... Tá ali pertinho, mas sim. Colocar aqui, ó. Tomara que ela... Olha lá. Deixa ela lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, bichinho. Que coisinha mais bonita, né, gente? Olha. Que coisinha mais linda. Olha só. Olha lá. Olha lá. Tá indo pro ninho. Vamos ver. A gente aqui no meio do mato, ó. É passarinho preso, não. Acostumado nem gaiola, não. Passarinho solto. É que a dona Maria trata muito bem os passarinhos. Diz ela que já é umas três, quatro vezes que choca aqui. Esse canarinho aqui. Olha lá. Foi pro ninho. Olha que mansinho. Olha lá, ladrinha. Deu seitoninho. Olha que coisinha mais fofa. Seitoninho, olha lá. Agora tem sombra pra eles, ó. Olha lá. Agora tem sombrinha lá pra eles. Que mansinho. Olha só, gente. Olha que coisa mais linda, ó. Olha só. Passarinho silvestre, gente. Tem passarinho que voa. Tem uns que abonam até o ninho. Essa aqui não abandonou, não. Fiquei com dor que ela tava no sol, né. Coloquei aquelas coelhas lá em cima. Agora fez sombrinha pra eles ali. Não vou colocar muito, não. Senão fica muito fechado. E ela acaba, de repente, não aceitando, né. Olha que bonitinha. Mostrando aqui pro povo, perguntando como é que tira a cinza do fogão. E nós mostramos pro pessoal aí. Olha a cigarra cantando, gente. Ó. Ó. Passarinho. Passarinho ali aceitou o ninho, gente. Se eu coloquei a folhinha ali em cima. Tá lá no ninho ainda, ó. Tá lá no ninho ainda o canarinho. Aí, beleza, pessoal. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Eu nasci onde o vento assovia Revirando as folhas no chão Onde o olhar do sol me espia Escondido entre a serração Desde cedo, livre e feito um rio Fui seguindo a minha direção Sem espaço pra tal de preguiça Sendo o cabo da enxada lixa Pra alisar cada calo na mão Eu cresci nesse meio de mato Que é banhado por um ribeirão Pouco a pouco aprendi de fato Pro plantio a melhor estação Eu enfrento a quebra do milho Vou colhendo arroz no varjão O feijão eu colho no sol quente Desse jeito é mais fácil pra gente Demulhar ele assim no cambão Por aqui eu ainda mantenho Com orgulho nossa tradição Passo uso de tudo que tenho Torrador de café e o pilão Pé de ferro pra fazer reparo Se a botina precisar então Outra coisa que nunca falta É a carne de porco na lata Que reforça minha refeição Vou vivendo aqui deste jeito E não troco isso por nada não Tudo aqui me parece perfeito Meu ranchinho pra mim é mansão A minha lamparina é um luxo Que afasta a escuridão Sei que a força que comigo segue É a mão de Deus que me protege Nos confins aqui deste sertão A minha lamparina é um luxo Que afasta a escuridão Sei que a força que comigo segue É a mão de Deus que me protege Nos confins aqui deste sertão Tchau Obrigado.